o presente vai deu a mídia toque presente vai deu a mídia toque o presente vai deu a mídia toque o presente vai deu a mídia toque o presente vai o presente vai deu a mídia toque o presente vai deu a mídia toque o presente vai o presente vai deu a mídia toque o presente vai deu a mídia toque o presente vai Música 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 Rizal Tivai, Goval Photo Studio de Vua Kala, Directo Talat Cheney Aki Memem Tau, Uma Peon Demerati Ramaji Gmo, Naam Irat, elections in sports T Reidore Karikaya Guko, La Amém. 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 Téjame ir. Amém. 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 O se mezclare, mirad y algo alocando O cara do meu mundo me aparece, o cara do meu mundo Amém. 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 Amém.